E ai galera aqui é o filho entrando mais um vídeo e hoje eu vou estar jogando aqui para combate aqui Vou colocar uma pica aqui galera, para fazer o que eu acho muito bom Vou colocar a paninha aqui Vou lá 1, 2, vai Vou tentar cortar o máximo galera Hello Hello Rodei galera Bora ver que eu consigo cortar o máximo né galera 1, 2, vai É um negócio muito difícil né A pica invisível Se é passageiro Hello Hello Nossa galera Se eu souber qual é a linha que corta mais galera me fala ai 1, 2, vai Tamo junto Cortei a parede, nossa PORRA Caralho, sacode de um cheiro Engraça aqui galera Eita Cortei a parede Cortei duas galera Engraça aqui, na mão PORRA Cortei a parede Cortei a parede Cortei a parede Conseiro algo muito pra99 Cortei a parede technology Cortei a parede Cortei a parede Nossa galera, rodei, o cara cortei para os dois. Vamos trocar de linha galera, vamos ver o que ele está dando. Vamos trocar de linha. É um rabiolinho, mas tem um rabiolinho, mas tem um rabiolinho, mas tem um rabiolinho. Rudei galera, esse cheiro aqui é ruim, caldo de cana, acho que é, deixa eu ver, não é maniveira, coloquei esse aqui ó, colo a madeira, vou só no esticão galera. Hello, manda a busca, vou mandar a busca então galera. Eu vou rasgando, manda a linha do cara. Lá a linha, lá a linha, não oficina, eu vou ir pro catuartem. Você põe e parou galera. Vou ficar raspadinho de vidro. Vai, 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 pega a linha dele, engava, engava. Tá chocando Puxa manha, sobe a minha É muito difícil, galera, de cortar 1, 2, vai Agora eu vou fazer o limpa, galera, agora vai Agora vai, galera Vai, otário Olha essa pedra no meu barraco, vai queimar a besteira Não sentiu o cheiro Eita Perdeu, amor? Vou devolver não, hein? Galera, vou entrar rasgando, ó Rodar rodou, toma Coitei um Tem outra Acabou o som, galera Puxa manha, sobe a minha linha Rodei, galera Olha, galera Deleiro total Coitei bastante, galera, com essa linha Colocar essa aqui em roda, galera 1, 2, vai Toma, galera, já cortei um Vou cortar tua filha pra falar Vai, 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 vai Pega a linha dele Engava, engava, engava Entra rato Entra rato aqui, galera Bota outro Boa essa pedra no meu barraco Vai queimar a besteira Oh, 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 oh Foi pra galinha, lagalinha Lagalinha que eu vou ir buscar a tua lata Lá galinha Agora eu vou trocadinha a pipa, galera Colocar um maranhão Viva a combate tá tocando Eu quero Essa aqui deve ser meu, né, galera Essa aqui deve ser meu, né, galera Entra pra baixo Nossa, galera Vamos embora de novo, galera Tira a mão da linha, cê peru Tira a mão, tira a mão Tira a mão, tira a mão Então eu vou colocar essa linha, filho Um, dois, vai Vou trocando de linha, galera Pra ver qual linha que é mais boa Pra bater real Vai, otário Tá passando cortão, hein, galera Entra na casa ali Toma, galera Será que é bom, hein? Entra essa aqui Lá em cima, não, mano Manda a busca Manda a busca Nossa, chegando ali Ele vai te cair Quer ver? Faz mochila, meu amor Ai, coitinho, velho Pode ver, é um beijo Eita Vou botar só aqui Vou botar só aqui Vou botar só aqui Já foi nove minutos de vídeo Um, dois, vai Bora subir Corta um Corta um, dois Corta um, três, galera Boa Aí, coi Já paramos aqui já Subi na linha dele rápido, galera Nossa, saiu, hein Agora entra Oh, misera Entrou Tinha que descarregar mais Vai Corta uma outra, galera Lá embaixo Oh Não sentiu cheiro Fodei, galera Caramba Cortei sim, galera Essa aqui foi boa Então, isso aí, galera Se gostaram do vídeo Deixa seu like aí Se você joga Tipo a combate, galera Acompanha o Cê do Bairro E a fala, galera Então entrei pra nós Batemos nela, beleza Corrado Vai cantar Apeca 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 Obrigado.